A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E dele já nem se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Sem uma condenação Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está É certo que provas irão Investidas no vil tentador Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Só Deus sabe o que você tem passado Só Deus sabe aonde dói Em todos somos Aleluia Oh, aleluia E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E dele já nem se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que venceu Pelo sangue que venceu na cruz É certo que provas irão Investidas no vil tentador Nenhuma condenação há Para quem está em ti O nosso Deus é maravilhoso Glória a Deus Está em ti Cuja vida coberta está Pelo sangue que venceu na cruz É certo que provas irão É certo que provas irão Investidas no vil tentador Nenhuma condenação há Para quem está em ti Minha condenação há